E então, agora, quando entrava no ringue, sai de perto. Era impressionante, e eu ficava torcendo nas lutas para ver justamente aquelas fotos que eu coloquei no chão, onde ele girava o lutador e ele caía por cima, né? Então, já caía com uma chave de braço ou com estrangulamento, era perigosíssimo. Então, uma luta de Ivan, eu tinha que ficar prestando atenção constante, porque além de ser técnica, não era aquela coisa assim, grosseira, era técnica, mas ao mesmo tempo era muito rápido, as coisas aconteciam de forma muito rápida, porque ele era muito ligeiro. Então, era essa coisa que tornava a luta de Ivan diferente, eu acho muito diferente das lutas que eu vejo hoje. Hoje eu vejo muita trocação diferente, e naquela época era muita técnica, muito jiu-jitsu, era impressionante, não podia dar soco direto, era na base da tapa, de mão aberta, mas que era um perigo essa tapa, porque era cortante. Era gostoso de ver a luta, porque era um balé, de arte. Aliás, o jiu-jitsu é arte suave. Então, era suave, mas na hora de resolver, ele resolvia com uma preciosidade fantástica. Ainda hoje eu sou impressionada com as lutas que assisti. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.